Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SV Notícias. Nesta terça-feira, hoje é dia 24 de julho de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando as principais informações da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Fique à vontade, tá bom? Para você participar aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp, que é o 997-824426. Você interage, envia aí demandas aqui para o nosso programa, indicações de reportagens, tá certo? E vai compartilhando aqui o nosso Jornal de Hoje, edição desta terça-feira. Se inscreva no canal e clique no gostei e ative o sininho, tá certo meu povo lindo? Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Aliás, nós começamos aqui o nosso Jornal Edição de Hoje falando lá da rua Urandi. Isso mesmo, moradores, motoristas, comerciantes perdem providências quanto à Via Urandi. Vamos mostrar lá, olha lá, imagens inédita. Tá vendo só ali, essa imagem é próxima ao posto de combustível, tem ali o lava rápido, né? Olha as ondulações que tem. Cruzamento com a Avenida Pedroso. Passa ônibus, né? Os veículos de grande porte. Essa situação aí é complicada, hein, meu povo? Já é reivindicação antiga por parte... Olha isso, olha a situação disso aí, ó. São os caminhões pesados que passam neste local. Uma malha asfáltica a meio termo, na verdade, né? É uma malha asfáltica de material bem crítico, né? Que acaba ocasionando isso. Então, veículos que, inclusive, esse é um problema. Mas também tem o problema do tráfego ali, uns dois, né? Os dois lados pode estacionar. É uma rua, uma via bem estreita, na verdade, né? Até que aí não tem tanto carro nesse momento, né? No momento que a nossa reportagem foi lá, estava tranquilo. Mas dá para perceber que estaciona dos dois lados. E se um outro veículo vem, aí o que tem que fazer? Tem que um esperar o outro, né? Polêmica. Já foi feito abaixo-assinado para tentar resolver essa situação aí do trânsito, né? Vários apontamentos. Só que até hoje, essa aí é a via Urandi, um pedacinho só, né? Ali da Urandi, porque tem a escola Emeiclotilde. Aí não pode ir contra a mão. Mas o outro, após os 200 metros, já começa a via em mão dupla, né? Então, motoristas, a população pede aí providências quanto a essa situação na rua Urandi, bairro Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Atenção Prefeitura, atenção Prefeitura Municipal, providências nesse trecho aí, hein? Mais rápido possível. Porque já ocorreu vários acidentes nesse cruzamento da Pedroso com a Urandi. Vários, né? Já perdemos aqui até as contas, né? Isso, os números são alarmantes. Rua Estreita, cruzamento perigoso, ondulações ali, as margens do posto e também do Lava Rápido. Então, cabe a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente. Agora que eles estão fazendo aí, a Prefeitura está fazendo o Parque Linear, seria o momento, aquela rotatória também que precisa ser mudado. Está meio bagunçada ali, viu? Precisa resolver a situação, viu? Está bagunçado demais, meu povo. Olha, a casa de vereador foi assaltada, invadida por criminosos nesses dias atrás. E a DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Americana, está em cima, hein? Porque não é só, não foi só a casa do vereador, foi o Léo da padaria, né? Que foi alvo. Só que é o seguinte, a DIG, os investigadores estão em cima e, inclusive, pegaram aí, olha, esses produtos, né? De vítimas, empresários. É a operação denominada Bluer. Duas pessoas foram presas, uma temporária ontem, segunda-feira, e outra preventiva, já do dia 6 de julho. Olha aí, segundo a polícia, os criminosos fazem uso de arma de fogo, aterrorizam as vítimas, prendem elas dentro das residências, região da Praia Azul, na cidade americana. Mas a polícia agora pegou aí objetos que foram furtados, inclusive, de dentro da residência do Léo, da padaria do vereador, lá da cidade americana, né? Polícia em cima, hein? Trabalho de inteligência da polícia para prender esses criminosos. Ontem, segunda-feira, um homem foi detido após mostrar fotos das partes íntimas para uma mulher no Jardim Brasil. Foi num condomínio, né? De prédios ali daquela região, Rua Benedito, Aparecido Padrão. Essa vítima, ela foi apurada de que o seguinte, hein? Que a vítima estava nessa rua, né? Quando ela pediu informação, na verdade... Ah, tá, esse caso não foi no condomínio, né? Foi na rua mesmo, isso. Condomínio é o outro da criança. Tá, ela pediu informações e aí o cara mostrou uma foto do quê? De um pênis, né? De um órgão genital masculino. E aí, ela correu para pedir ajuda para o irmão dela. E o irmão dela seguiu esse cara e segurou até que a polícia pudesse chegar, né? Mas que ousadia, né? Que ousadia desse cara, hein? Agora vai ter que responder aí também pelo crime de importunação sexual, imagens como essa aqui. O cara é um maníaco, né? O cara que faz um negócio desse. Aliás, já nesse tema aí, agora sim, né? Foi dentro de um condomínio, nessa outra situação. Essa que eu falei para vocês foi na Rua Benedito, Aparecido Padrão. Agora, essa outra situação, um homem de 58 anos foi preso na tarde de domingo, suspeito de ter, né? De abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. Tem cabimento um negócio desse? Foi lá na Praia Azul. Uma vizinha, uma vizinha foi, registrou o caso, né? Ela viu o momento que esse cara estava fazendo isso e chamou a mãe, né? Ele estava lá embaixo, né? Porque era um condomínio ali na Praia Azul. Condomínio de prédios. E aí, fez a filmagem. A vizinha chamou a mãe, a mãe chamou a polícia. E o cara agora foi pego em flagrante, né? Por importunação sexual também. E quer mais? Quer que eu falo para os senhores? Cadeirante, por sinal. E o cara era cadeirante, né? Fez isso, aproveitou ali o momento que a criancinha estava brincando, 5 anos, e colocou as mãos nas partes genitais da criança. Mas que cara desse aí falar para você, não rapaz? Né? Mediante as suas limitações, ele não teve limite de fazer, de praticar esse crime. Uma criança inofensiva de 5 anos. Agora a polícia também vai, é crime, né? E vai ter que responder pelo crime de importunação sexual. Tá bom? Bom, quero agradecer aqui a você, a você que nos acompanhou. Vamos colocar aqui o nosso WhatsApp. Coloca o WhatsApp do povo. O WhatsApp para você enviar imagens, assim como a da Rua Urandi, né? Que o povo está pedindo providências. É uma novela também essa Rua Urandi, do bairro Planalto do Sol. Precisa melhorar aquilo lá, né? Então, 997-82-4426. 997-82-4426. Fica à vontade para você interagir. Obrigado, Giovanni! E até amanhã. Assustado, hein? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho